Bom dia pessoal, viva terça-feira! Hoje a gente vai falar do coração e de cirurgias que salvam vidas. Para começar, vamos para Salvador, lá o Mauro Anchieta, nosso querido amigo Mauro Anchieta, mostra duas técnicas usadas em cirurgias cardíacas. Uma com muito calor, olha só, e outra com muito frio. Essa técnica é chamada de crioblação, tem trazido qualidade de vida para pacientes com arritmia. Mostra aí, Maurão. Foram 10 anos de sofrimento com arritmia cardíaca. Nas crises que eram frequentes, o coração da Nancy chegava a bater quase 200 vezes por minuto em repouso, mais que o dobro do recomendado para uma pessoa jovem e saudável. Uma aceleração muito intensa, aquela sensação de morte. A causa da arritmia da Nancy era uma doença congênita chamada Wolf-Parkinson-White. A pessoa nasce com uma via elétrica a mais no coração chamada via acessória. A presença de uma via a mais provoca a aceleração dos batimentos. Havia ainda um agravante. A via acessória estava colada com a normal. Uma técnica cirúrgica muito usada em casos de arritmia é a ablação por radiofrequência, que cauteriza pelo calor. Mas para quem tem Wolf-Parkinson-White, como a Nancy, seria um procedimento muito arriscado. Você pode, através da ablação, lesionar os dois sistemas de condução, os dois fios. Uma técnica mais segura para pacientes com esse agravante começou a ser usada há quatro anos no Brasil. A crioablação. Os médicos introduzem um cateter pela virilha e chegam até o coração. Na ponta, uma pedra de gelo formada por nitrogênio líquido cauteriza a via acessória, até que ela perca a capacidade de emitir impulsos elétricos. Você tem mais segurança. Você consegue cauterizar um fio anômalo sem atingir o fio normal. E aí você consegue a cura do paciente. O procedimento dura de uma hora e meia a três horas, dependendo do quadro de cada paciente. Nesse tipo de ablação, o risco de haver uma complicação que leve a um bloqueio do coração é muito baixo, 1,5%. Antes da chegada da crioablação, pacientes como Nancy tinham que conviver com a doença tomando remédios. Depois que ela passou pelo procedimento, nunca mais teve crises de arritmia. A qualidade de vida é outra. Agora sem medo, agora sem aquele pânico de você estar inesperadamente andando na rua, caminhando e ter aquela celebração, que era o que acontecia. Hoje eu estou tranquila, eu sei que não vai ter, não vai acontecer mais isso. Que bom, que bom que seja assim. Estão aqui para conversar conosco o doutor Marcelo Jateni, que é cirurgião cardíaco-pediátrico. E também a doutora Ludmila Rajar, que é cardiologista. Você tem dúvidas? Tenho certeza que tem. Manda para cá, 4002-2884, ou então usa a hashtag você no bem-estar. Eu tenho dúvidas, tenho dúvidas e já vou perguntar para a doutora Ludmila. Se existem formas, doutora Ludmila, de prevenir essas doenças do coração. Quais são as mais evidentes, as mais práticas que a gente pode colocar na nossa vida diária? É muito comum, essa doença é uma doença grave, que acomete um em cada 100 crianças que nascem. Sim. Destas 100, por exemplo, de cada 100 pacientes que nascem com problemas congênitos, 20% dos casos podem ser evitados se nós cuidarmos adequadamente da gestação com responsabilidade. Então tem fatores, 20 em cada 100, que fazem com que isto seja passível de prevenção. Agora, se a gente falar das doenças cardíacas de uma forma geral, a gente pode falar também de uma forma geral para evitar. Tem esse coração aqui no meio da mesa que serve de exemplo para a gente falar sobre isso. Ou seja, de 100 doentes, 20 poderiam ter sido evitados de doenças cardíacas congênitas se nós cuidarmos e evitarmos estes fatores. Vamos falar deles aí. Vamos falar dos fatores. Então imaginamos que esse é um coração e nós temos alguns fatores. Se nós evitarmos durante a gestação pais consanguíneos, certo? Isso pode evitar a cardiopatia congênita. Se nós tivermos um ambiente de trabalho sem tóxicos, se nós tivermos um ambiente de gestação com pais mais jovens, ou seja, a gestação do idoso aumenta o risco. Evitar o álcool durante a gestação, evitar as drogas, evitar o fumo, evitar o uso de remédios tóxicos, evitar a ocorrência de infecções como infecção urinária, toxoplasmose, rubéola. São fatores que são passíveis de prevenir doenças tão graves e tão devastadoras à vida de uma família. É, acabou todos aí? Falamos de todos? Falamos de todos. Doutor Marcelo, e a diferença do diagnóstico precoce? Hoje a gente sabe que esses diagnósticos, eles são cada vez mais antecipados numa gravidez, né? Qual a diferença que eles fazem com relação às cardiopatias, essas doenças do coração? Eu acho que esse é um assunto, esse é um aspecto muito importante, Fernando. No passado, não se tinha a noção de se ter um diagnóstico feito precocemente e nenhuma eventual cardiopatia poderia ter sido suspeitada ou diagnosticada antes do nascimento. A vantagem de você diagnosticar, claro que a despeito de você ter uma notícia não muito desejada durante a gravidez, é a possibilidade de você fazer uma programação adequada do parto desse bebê. Vamos ver então ali, uma arte explicando os caminhos do diagnóstico começa ali, vamos ver quando começa. Começa logo na gravidez, coraçãozinho batendo, tá todo feliz, né? É o ultrassom de 24 semanas. É, 24 semanas seria uma época ideal, recomendada. Claro que pode ser feito até um pouquinho antes e um pouco depois, mas se faz um eco, um ecocardiograma do coração do bebê pela barriga da mãe. Já dá pra ver algum problema aí? Na maioria dos casos onde tem uma doença no coração do bebê, já dá pra fazer pelo menos uma forte suspeita diagnóstico. E aí, vamos pro... Se segue a programação e aí se faz uma programação desse parto dessa criança, que deve ser realizado num local, numa maternidade ou num hospital, onde tanto a mãe quanto o bebê possam ser tratados. Quer dizer, o bebê teria a possibilidade de receber o tratamento que ele precisa. Tá bom. E aí são os sinais que vão indicar algum problema. Perfeito. Se você já tem uma suspeita de uma cardiopatia, claro que você já vai um pouco mais direcionado. Se você não tem uma suspeita de uma cardiopatia, você precisa buscar, como a arte tá mostrando, sinais como dificuldade pra respirar logo que o bebê nasce, extremidades roxas, cansaço extremo. Ou durante o exame físico, a escuta, a identificação de algum sinal como um sopro cardíaco que pode mostrar ou pelo menos suspeitar de uma cardiopatia congênita. E aí a gente caminha pras primeiras horas de vida, o teste do coraçãozinho. O que é esse teste, doutor? Esse teste é um teste muito simples, que foi estabelecido como uma regra pra todas as crianças que nascem, isso se faz em território, em âmbito nacional. Você mede a oxigenação do sangue do bebê. É um oxímetro, é um aparelhinho que você coloca no pezinho ou na mãozinha do bebê, onde você mede a oxigenação do sangue. Se ele ficar entre 92 e 95, 97%, tá tudo certo. Se ele estiver abaixo de 90%, 80%, 85%, você já começa a suspeitar de algum problema. Os pais podem pedir esse teste? Ele está disponível no SUS? Esse teste está disponível no SUS, ele é obrigatório e a maciça maioria das maternidades no Brasil inteiro fazem esse teste. Vamos caminhar ao longo da vida, então, o que pode ser analisado? Tá ali o coraçãozinho batendo, aí é a vida, né? Claro. Dois caminhos. Caso esse bebê não tenha nada detectado, não tenha nenhum problema detectado, mas ele é portador de uma cardiopatia congênita, isso pode ser diagnosticado ou logo que ele nasce ou um pouco mais pra frente. Então, é importante você continuar ficando muito atento pra sinais que possam sugerir a ocorrência de uma cardiopatia. Como, por exemplo, a pele pálida, desmaios frequentes, cansaço, infecções respiratórias recorrentes. Tudo isso são sinais indicativos de que pode haver uma cardiopatia que ainda não se manifestou de forma intensa. Daqui a pouco, então, depois do intervalo, a gente vai falar de uma outra coisa, uma cardiopatia, essa palavra chique que indica um problema no coração. Fala sobre o sopro. O que é um sopro no coração? Vamos falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Hoje, depois do Jornal Hoje... Dá certo sim, meu irmão. Sempre tive certeza disso. Dois filhos de Francisco, na sessão da tarde. Logo depois, memórias marcantes de todas as temporadas no álbum da grande família. Em seguida... O senhor sabe a verdade, capitão? Sabe se a princesa está viva ou está morta? Sabe onde ela está? Cornel Encantado, em Vale a Pena Ver de Novo. E ainda, Malhação Vidas Brasileiras. I see trees of green Red roses too I see them blue For me and you And I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow So pretty in the sky Are also on the basis Of people lonely by I see friends shaking hands And saying How do you do? They really sing I love you And I think to myself What a wonderful world Eu tô aqui pra falar de um assunto que ninguém devia ter vergonha. Candidíase. Que dá aquela coceirinha, o corrimento, sabe? Gino Canestém é um creme vaginal que resolve a Candidíase com apenas três aplicações. E alivia a coceira desde o primeiro uso. Gino Canestém. Se é Bayer, é bom. Globo. Junto com você por um meio ambiente mais mineiro. Tá chegando a hora da eliminação. Vem sair, miga sua louca. Quem sai? Bom, tem 14 opções. Vote em quem você quer que fique. Menos votado, tá fora. Tá com medo? Seus após gostar chorar. Hoje, depois de O Sétimo Guardião, O Super Paredão mostra a que veio no BBB. O Super Paredão mostra a que veio no BBB. A gente vai se lê pra todo. O Pinote de Leão. O Raio da Manhã. É o meu sonho estar aqui. Agora eu consegui. Arrastando meu irmão. Saiba que tudo isso aqui é um sonho de criança. Domingo, depois da escolinha do professor Raimundo, a gente segue com as audições às cegas do seu The Voice Kid. Tua pele, tua luz, tua jubel. Estamos de volta. Estamos falando de doenças que não são muito frequentes, cardíacas. E agora a gente vai falar de uma chamada Tetralogia de Falou. Ela pode ser identificada até mesmo na gravidez. Valéria Almeida vai contar tudo pra gente agora. Ver a Luísa assim, brincando, é uma alegria pra toda a família. Quando estava grávida, a mãe descobriu que ela tinha um problema raro no coração, que afeta três a cada dez mil nascidos. Nós fomos encaminhados pra fazer um eco e daí lá foi diagnosticada a Tetralogia de Falou. É uma doença onde a gente tem uma dificuldade da saída do sangue de dentro do coração pras artérias do pulmão. Na Tetralogia de Falou, o caminho desse sangue, ele é dificultado porque ele é muito estreito do lado direito do coração. A oxigenação do sangue diminui. Quando a família enxergar o seu bebê, vai ver um bebê com os lábios e as mãozinhas roxas. Essa mudança de cor mostra que a oxigenação pro corpo não está sendo feita de forma adequada. Não ganhava peso, muito cansaço pra mamar, ela suava muito, não tava desenvolvendo. Daí com três meses, ela tava com o coração do tamanho de uma criança de quatro anos já. Aos quatro meses, a Luísa passou por uma cirurgia e agora só vai precisar de acompanhamento médico. Esse tratamento cirúrgico, se o caso for muito grave, que é menos de 10%, precisa ser feito logo de bebezinho, no período neonatal. Se não é nesse caso, né, desses 10% mais graves, ele pode ser feito ao redor do terceiro ao sexto mês de vida, mas sempre antes do primeiro ano. Mas a anatomia muda de bebê pra bebê. Em alguns casos, o crescimento da válvula não acompanha o crescimento do coração. Por isso, ao longo da vida, o paciente precisa fazer outras cirurgias. É o caso do Igor, de 19 anos. Ele fez a primeira cirurgia com oito meses, a segunda com nove anos e a terceira com 12 anos. Ele mesmo falava pra mim, mãe, hoje eu vim da escola muito cansado, mãe, hoje eu não consegui subir a escada. Eu tenho um remédio controlado que eu tomo e exames de 106 meses, eu faço exames pra ver que tá tudo certinho. O Igor vai precisar de acompanhamento médico por toda a vida, assim como a Luísa, que mesmo com esta doença rara, tem uma vida saudável. Ela é nossa guerreira, nosso milagre. É um sentimento bom de ver que ela tá bem, que ela tá brincando, que é uma criança normal. Vamos lá, Luísa, vida pra frente. Vamos agora falar de sopro, que muita gente tem curiosidade, tem uma pergunta do William, que chegou agora. Qual a gravidade do sopro? Tem cura? Muita gente fala sobre isso, eu tenho sopro no coração. Doutora Ludmilla, o que é o sopro, afinal? O sopro é uma auscuta, é um ruído, é um barulho anormal, que muitas vezes é secundário, é um tipo de doença do coração. Por que que tem esse barulho? Que a gente auscuta com estetoscópio. É esse que a gente tá ouvindo? É esse barulho. Porque você tem um sangue fazendo esse turbilionamento, porque ele tá passando por um local que está com estreitamento, ou tem um buraquinho que não deveria existir. Então o sopro pode ser sim a manifestação de uma doença do coração. Muitas vezes, variando de uma doença muito leve, a uma doença mais grave. Então se o sopro tem cura, depende do que ele representa. Pode ser uma normalidade da veia, do músculo, da válvula, e isso depende de caso pra caso, de gravidade pra gravidade. Ele indica um outro problema, ele não é um problema em si. Ele vai fornecer uma pista e nós temos que dar um diagnóstico com exames mais fidedignos ou mais específicos. O médico descobre o sopro usando um aparelho simples? O estetoscópio. Então a gente auscuta o sopro, que é esse barulho desse turbilionamento do sangue pelos espaços que estão anormais nesse coração com problema. E depois disso, identificado, vida normal? Vida normal, claro, porque não é o sopro, é a doença que gerou o sopro. Então nós vamos entender caso a caso e procurar o melhor tratamento. É cirúrgico? É tratamento com medicamento? Ou é uma cirurgia minimamente invasiva, por exemplo, uma cirurgia por catéter? E todos esses avanços que a medicina, de uma maneira mais recente, trouxe, que a maioria dessas crianças hoje tem uma vida completamente normal. Tá bom. Doutora Ludmila, eu vou pedir licença, porque você viu, eu conversei antes com a minha vizinha do lado de lá, agora eu vou pedir licença pra conversar com a vizinha do lado de cá. A Fátima, olha como é que ela tá bonita hoje. Conta pra gente, Fátima, o que que vai ter no programa de hoje? Como é que tá essa terça-feira de janeiro? De muito calor, com certeza, no Rio de Janeiro. Nossa, um calor danado. E a gente tá quente aqui com o programa também. A gente vai conversar sobre experiência de quase-morte. É um tema muito recorrente, independentemente de religião, em pessoas que entraram em algum estado de inconsciência, de coma, e descrevem sensações e vivências muito semelhantes. A gente tem histórias aqui na nossa plateia e convidados que também vão falar sobre isso pra gente. E a gente vai conversar também sobre as notícias falsas, as fake news. Tem uma pesquisa que mostra que quanto mais idade a pessoa tem, mais fácil é ela repassar uma notícia sem checar. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, vai conhecer algumas notícias que andam circulando pelos grupos de mensagens que não são verdadeiras e que a gente, antes de realmente repassar, tem que checar. Até o aplicativo, né, anunciou ontem que tá limitando a cinco repasses máximos de um texto, exatamente pra tentar não fazer com que as fake news acabem, mas diminuir um pouquinho a velocidade com que elas chegam às pessoas. Então a gente vai falar tudo isso com os nossos convidados, João Vicente de Castro aqui com a gente, André Dantas, meu parceiro André Corvelo, meu parceiro doutor Fernando Gomes, cria sonora hoje, Pedro Luiz, com um trabalho lindo em homenagem ao Luiz Melodia. Tudo isso daqui a pouquinho, logo depois de vocês aí, logo depois do bem-estar. Muito bem, você já tá com o doutor Fernando aí, de médico, nessa experiência de quase-morte, mas se precisar de mais dois, tem dois cardiologistas aí pra te ajudar, tá bom? Nessa experiência de quase-morte. Eu mando, a gente manda jato pra você aí, tá bom? Muito obrigada, muito bom ter vizinho assim. Bom trabalho, Fátima. Bom programa, até mais, tchau. Bom programa pra você, tchau, 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 tchau. Bom, vamos seguindo aqui então. A gente vai falar daqui a pouco, depois do intervalo. Você lembra da Lorena? Os dois cardiologistas, a doutora, a doutora Jaqueline e o doutor Marcelo, trataram dela. Há um ano, a Michelle Loreto foi conhecer a Lorena. Ela precisava de um transplante, a doutora Ludmilla, né, trataram da Lorena. Ela precisava fazer um transplante e ela fez o transplante. Olha as imagens dela. Vamos ver como é que a Lorena tá hoje? Mas é depois do intervalo, daqui a pouco. Os guardiões desconfiam que Eurico virou o traidor. O que eu tô te propondo é bem simples. Você faz o teste de confiança e prova que continua fiel a irmandade. E chegou a hora da verdade. Querem que eu bote a minha mão na água, é isso que você falou. Porque é ridículo. Eu não tenho por que te obedecer. Hoje, o sétimo guardião. Olá, muito bom dia. O Radar MG está no ar. Estão abertas as inscrições para o Sisu, que oferece vagas no ensino superior em 129 instituições públicas de ensino em todo o país. Entre elas, a UFMG, de onde nós falamos ao vivo. São mais de 235 mil vagas e o candidato pode escolher até duas opções de curso. Para se inscrever, é preciso ter feito o Enem no ano passado e não pode ter tirado o zero na redação. As notas de corte de cada curso vão ser atualizadas uma vez por dia, segundo o Ministério da Educação. E o candidato pode mudar as opções até sexta, quando as inscrições vão ser encerradas. Tem mais informação na nossa página na internet. Outras notícias a qualquer momento e logo mais ao meio-dia no MG1. Uma ótima terça-feira para você. Em janeiro, o verão pode aquecer as férias e a esperança de milhares de crianças e jovens. Não deixe de contribuir com o Criança Esperança. Acesse o site e continue doando qualquer valor. A partir de um real. Em janeiro, sua esperança não está sozinha. O sonho de um pai. Aqui está o microfone. O público está lá. Vocês chegam, vocês falam, vocês agradecem. E foi capaz de transformar as vidas de seus filhos. Seu Miranda vai levar os meninos para tocar em toda a região. Olhar por eles enquanto nós trabalhamos. É na região? É pelo Brasil todinho. Os meninos vão ficar conhecidos. Dois filhos de Francisco. Eu botei meu salário todo aqui nessas fichas. Aqui, olha, eu comprei ficha. Então é só ligar e pedir a música. Aqui é o Alessandro. Queria ouvir a música de César de Camargo. Esse ano é uma boa. É os meninos. É os meninos. Eu não vou negar. Eu falei, eu falei, vou dar. Hoje, na Sessão da Tarde. Ribeirão das Neves é acolhedora. As pessoas são receptivas e atenciosas. Aqui, você conhece e conversa com todo mundo. Globo, junto com o Ribeirão das Neves, por uma vida mais mineira. Sexo é vida. Quando a disfunção erétil ou a ejaculação precoce virar um problema, os médicos do Boston Medical Group podem ajudar com tratamentos específicos e total confidencialidade. Ame mais. Viva mais. Agende uma consulta. Você está precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? No primeiro e segundo prêmios, você vai concorrer a 10 mil reais. No terceiro prêmio, tem 20 mil reais. E 100 mil reais no quarto prêmio. Tem mais no Sensacional Jiriminas. 20 Modos Honda. Está brincando? É coisa séria. Estou aqui para brincar, não. Hortência. Olha o tamanho do pispis do figura aqui. Você pode vir que eu estou esperando. Roberto Carvalho. Aqui. É um programa feito para todas as idades. O que importa é se inspirar, se emocionar. Ele é o meu avô, mas ele é meu pai também. E ele é meu herói. Rui Chapéu. Dentro desse camarim, está a sua história. Ele é pra lá. Eleonora Oleosi. Sábado, 3 da tarde. Está brincando. Estamos de volta. Há um ano, Michele Loreto apresentou a pequena Lorena para o Brasil inteiro. Ela estava no Incor, né? Ela estava precisando de muitos cuidados. Mas agora ela já está com a família toda lá em Maceió. E agora quem vai mostrar como está a Lorena é o Douglas Franca. Fala tudo, Douglas. Conte pra gente. Quem vê Lorena com os pais curtindo a orla, nem imagina o que ela passou. É um momento muito de felicidade em poder estar passeando com ela. Sentindo essa brisa. Sentindo essa brisa, olhando para esse mar maravilhoso. Então, a gente fica muito feliz. A Lorena nasceu com a doença rara, chamada miocardiopatia não compactada. O músculo do coração não se desenvolveu, provocando cansaço e falta de ar. Como os remédios não fizeram efeito, precisou de um transplante. Até conseguir, teve quatro paradas cardíacas. Ela ganhou então um coração artificial que batia fora do peito, bombeando sangue. Só depois de cinco meses internada em São Paulo, conseguiu um doador. A cirurgia foi um sucesso. E Lorena pôde voltar para Maceió. Em casa, os cuidados são redobrados. A Lorena está sendo acompanhada todos os dias por profissionais que têm sido fundamentais para o desenvolvimento dela. E os resultados já estão aparecendo. Ela faz fisioterapia cinco vezes na semana e afuna três vezes na semana. Consegue ficar mais tempo em pé. Ela já tem mais equilíbrio de tronco. A gente vem fazendo um trabalho de estimulação da musculatura orofacial, né, que está enfraquecida devido a todo problema que ela teve, para estimular mastigação, deglutição, sucção. E, junto com isso, a gente faz o trabalho de estimulação da linguagem oral, para desenvolver a fala dela. E uma das coisas que ela não fazia e hoje faz de montão é mandar beijinhos. Ela está muito sorridente, graças a Deus. E, olha, que coisa linda, dando beijo. E isso me derrete. Para muitas pessoas é simples, mas para nós é muito gratificante. Aí, o Douglas França, de Maceió, vocês que acompanharam essa luta, como é que vocês preveem o desenvolvimento da Lorena, dentro de tudo, de toda a guerra que ela lutou, para vocês que são médicos, qual a avaliação de vocês? Eu acho que uma coisa que o pai falou, que resume bastante, uma pequena atitude, como a que ela tem, de mandar um beijo, pode parecer uma coisa muito simples para a maioria das pessoas, mas para eles é uma conquista muito grande. Pouca gente acompanhou e sabe a luta diária da Lorena para conseguir chegar onde chegou. A gente tem bastante consciência de que isso é um fator, já uma vitória muito grande. O mundo está aberto para ela. Eu acho que ela tem toda a perspectiva de melhorar e melhorar sempre e de ir evoluindo pouco a pouco. É muito difícil fazer qualquer previsão nesse momento e dizer, em tanto tempo ela vai ter que estar assim? Isso é muito difícil. Mas o importante é que ela vá, pouco a pouco, conquistando cada vez mais. Pequenas coisas, neglutição, sucção, movimentação, fala, ela vai aos poucos melhorando e adquirindo tudo isso. Que fique aqui então, né? O abraço de quem participou do início dessa jornada, né, doutora Ludmila? É isso mesmo. E lembrar que a importância do diagnóstico precoce e de ter um centro especializado para tratar essas doenças. A Lorena felizmente conseguiu sobreviver graças a um diagnóstico adequado e a um instituto e a um hospital como o Instituto do Coração que tem hoje recursos para prover a vida dessas pessoas a partir de profissionais especializados e de tecnologia. E é isso que a gente precisa para fazer uma boa medicina. E um mundo melhor. Doutora Ludmila, doutor Marcelo, muito obrigado pela participação. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua participação. Amanhã a gente está de volta. Amanhã é quarta-feira, quase, quase chegando o feriado. Muito obrigado. Fique, vem Fátima Bernardes por aí. Amanhã a gente está de volta. Saúde! Bem-estar, oferecimento Neusaldina, a marca especialista em dor de cabeça. Adeus!